O que é o sistema penal? O Brasil tem 700 mil preços e tem 600 mil mandados de prisão não cumpridos. Esse é um fenômeno brasileiro, só 1 milhão e 300 mil. Vamos pensar que tem um número grande de pessoas que estão processadas, mas não estão em prisão, nem tem mandato de prisão. Então, pelo menos 700 mil e mais, 2 milhões. Vocês têm 2 milhões de pessoas envolvidas em processo penal, única, sem brasileiros? 2 milhões de pessoas, seu equivalente a metade da população do Uruguai. Então, cada uma dessas pessoas tem família, 4 ou 5 pessoas de família que estão em contato no dia a dia, que estão familiarizando-se, assim, banalizando o contato com uma vara criminal, com uma cadeia, com levar comida ao preço. Banalizando, para essas pessoas, a coisa criminal vai virando um acidente, como cair no pronto-socorro ou no hospital. E 2 milhões, por 5, 6, está 12 milhões, que é uma quarta parte da população argentina. Isso tudo é demais, não? É verdade que vocês têm um índice de homicídio alto, mas tem 13% só de preços por crimes contra a pessoa. 74% por crimes contra a propriedade, ou de entorpecentes pequenos. Eu acho que isso é um grande problema que tem. É muito mais complicada a coisa, porque a coisa está, no Brasil, na Argentina, em toda a América Latina, vinculada a um fenômeno que é nosso, que é o monopólio de meios massivos de comunicação social, que faz parte das corporações transnacionais. Então, enquanto nós tenhamos corporações transnacionais mandando nos nossos países, isso não vai ser resolvido. Não vai ser resolvido. O meio massivo de comunicação impulsa a vingança, vingança contra pessoas que não fizeram nada, às vezes. Bom, isso é um meio... O projeto de sociedade, do totalitarismo corporativo, de corporações transnacionais, é uma sociedade que tem um 30% incluído e um 70% excluído. Isso não fecha sem violência, sem controle social violento. E esta é a justificação do controle social violento. Esse é o grande problema, é um problema estrutural, não um problema que nós podemos resolver do direito penal, da criminologia. É um problema de poder geral, de marco de poder. Estamos em todo o continente, num processo de regressão de direitos humanos. Estamos vendo o que está acontecendo na Argentina, estamos vendo o que está acontecendo no México, aqui no Brasil. Estamos regredindo em matéria de direitos humanos, especialmente em matéria de direitos humanos sociais, econômicos, sociais, culturais. Nossas universidades estão sendo agredidas financeiramente, através do orçamento, encurtando, limitando o orçamento. A incorporação dos nossos jovens nas universidades está sendo dificultada por isso, justamente. Especialmente nas universidades mais populares. Tecnologicamente, na Argentina, está se destruindo o avanço tecnológico. Tudo isso é um processo que está, os monopólios, as transnacionais, estão destruindo os nossos pequenos empreendimentos, as pymes. Então, isso provoca um desemprego, o desemprego multiplica a violência. Estamos vivendo isso. Direito penal, doutrina penal. Que é o que fazemos os penalistas e o que teríamos de fazer nesta hora da realidade que estou falando. Não podemos continuar trazendo da Alemanha doutrinas penais que foram criadas para outras realidades. Nem podemos trazer essas doutrinas penais como se fossem uma importação de progressivos modelos da Volkswagen. Não, cada doutrina penal tem uma ideia política. Na Alemanha é assim. Cada doutrina penal teve a sua própria ideia política. É normal. Nós engolimos isso como se forem doutrinas assépticas, ideológicas, apartidistas e criamos um modelo de juiz também ideológico, apartidista, neutral, não sei, assexuado, não sei. Um sujeito que não pode existir porque o juiz é um homem que está, uma mulher que está na sociedade. Não, é isto que temos de pôr fim. Temos de pôr fim a esta importação, refletir muito, imitar os alemães, mas não copiá-los. Criar as nossas próprias doutrinas incorporando dados à realidade. Por causa disso, acho que o jurista teria de ser formado especialmente com profundos conhecimentos de sociologia, de história, de arte. de filosofia. E a formação técnica penal, jurídica, é um detalhe. O importante é que o sujeito tenha a cabeça aberta. A aberta é uma realidade. Cada sentença é um ato político. E um ato político tem de saber quem pratica um ato político com o efeito social do outro. O efeito social do outro.